Sexta-feira nós trouxemos uma notícia complicadíssima aqui no plantão, logo na abertura do plantão 47. Aliás, um belo trabalho de apuração da nossa equipe. É aquele caso da Coronel Vigilo Silva, daquela criança, uma menina. Bom, ela, pra quem não acompanhou, essa menina foi atropelada na Coronel Vigilo Silva. Ela segue internada com estado de saúde estável na Santa Casa, aqui de Poços de Caldas. Ela ficou gravemente ferida após ser atropelada por um modelo Vectra, um veículo, modelo Vectra, conduzido por um adolescente de 17 anos. Tá aí, né, Coronel Vigilo Silva, movimentadíssima, esse aí é o veículo. Você viu que estragou bem à frente, inclusive. Para a polícia militar, o pai da criança relatou que a menina, olha só, A menina pediu dinheiro para comprar balas. Ele disse que deu 50 centavos para ela e pediu para que ela esperasse, porque ele iria até o banheiro, né, e aí pouco tempo depois, ele foi avisado pela mãe da criança, esposa dele, que a criança teria tentado atravessar a rua sozinha. E aí aconteceu, né, esse caso. Ela foi atropelada. O motorista do veículo, desse modelo Vectra, ele relatou para a polícia que seguia, pela Coronel Vigilo Silva, sentido centro, quando a criança atravessou correndo em frente ao veículo. Ele tentou desviar, mas não conseguiu. E aí a menina foi atingida. A vítima foi socorrida pela equipe do Corpo de Bombeiros e deu entrada na Santa Casa em estado gravíssimo. Ela foi direto para o centro cirúrgico, com um traumatismo craniano. O Vectra, placas C e Y0550, que estava com a documentação irregular, foi apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran. Fala a verdade, né, gente? Tomara que ela saia dessa. Ela passou por cirurgia, está na Santa Casa. A nossa torcida, né, para que ela se recupere o quanto antes. Obrigado. Vamos, vamos. Vamos. Obrigado.